Então galera, hoje dia 17 de julho de 2023, aplicativo Caixa Tem apresentando erros, o sistema ainda não voltou ao normal, muita gente preocupada, Osana, será que eu vou receber meu Bolsa Família amanhã? Por exemplo, beneficiários com NIS de final 1, muita gente quer saber o que é que vai acontecer com os pagamentos, se vão receber, se não vão receber, peço para que você assista esse vídeo até o final, é bem rapidinho. Antes eu já peço para que você deixe sua curtida, o seu comentário também que é muito importante, se o seu aplicativo está dessa forma e compartilhe essa informação também para ajudar aqui a nossa comunidade. Gente, olhem só, o aplicativo está apresentando essa inconsistência desde a última sexta-feira, no entanto, os beneficiários que estão acessando pelo portal do Cidadão ou pelo próprio aplicativo do Bolsa Família, estão identificando que o valor está liberado. Se o valor estiver liberado lá no portal do Cidadão e se estiver liberado também no aplicativo do Bolsa Família, você vai receber normal, tanto faz você ter o final do NIS 1, NIS 2, 3, tanto faz, tá pessoal? Porém, tem muita gente que recebe pelo Caixa Tem, faz um Pix pelo Caixa Tem para outra conta bancária e esse pessoal quer saber se vai poder fazer essa movimentação. Gente, de fato, ainda não sabemos se realmente vai ser normalizado, as informações do Caixa Tem até amanhã, dia 18, precisamos aguardar porque pode ser que dê para fazer a transferência e pode ser também que não dê para fazer essa transferência. No entanto, vocês vão receber normal, tanto nas lotéricas como em uma agência da Caixa. Você pode comparecer na lotérica ou na agência da Caixa que você recebe normalmente, beleza gente? Então, se está liberado, pode ficar se preocupado porque é inconsistência realmente do próprio aplicativo do Caixa Tem. Infelizmente, isso está deixando muitos beneficiários preocupadíssimos, é sempre essa história aí do governo federal, né? Juntamente com a Caixa, deixando o povo quase maluco em relação aos recebimentos aí do Bolsa Família todos os meses. Mas é isso gente, se estiver liberado lá no portal Cidadão, você recebe de forma normal, beleza? Nos siga aqui na plataforma, compartilhe essa informação, deixe sua curtida também que ajuda bastante.